Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 18 – A Queda de Babilônia, a Grande Introdução No capítulo 18 do Livro do Apocalipse, João testemunha uma visão da queda de Babilônia, uma representação simbólica da corrupção espiritual e moral que permeia os sistemas terrenos de poder e influência. Essa visão serve como um aviso sobre as consequências da rebelião contra Deus e a idolatria, enquanto também antecipa o juízo final sobre o mal e a vitória definitiva do reino de Deus. Anúncio da Queda de Babilônia Um anjo desce do céu proclamando a queda de Babilônia, descrevendo-a como um refúgio de demônios e espíritos imundos. Lamento dos Reis e Comerciantes Os reis da terra e os comerciantes lamentam a queda de Babilônia, reconhecendo a perda de sua riqueza e luxúria. Exortação à separação Uma voz celestial exorta os filhos de Deus a saírem de Babilônia para evitar participar de seus pecados e sofrer de suas pragas. Retribuição de Deus Deus retribui Babilônia com dupla medida do que ela fez aos outros, lembrando das injustiças cometidas. Destino de Babilônia Babilônia é lançada com violência para destruição, e os reis da terra lamentam por seu fim. Conclusão O capítulo 18 do Apocalipse oferece uma visão contundente da queda de Babilônia, alertando-os sobre as consequências da corrupção espiritual e moral. Ele destaca a justiça divina e o juízo iminente sobre os ímpios, enquanto também oferece esperança aos crentes, lembrando-os da vitória final de Deus sobre o mal. Esta visão serve como um chamado à fidelidade e à separação dos sistemas do mundo, convidando os seguidores de Cristo a viverem em santidade diante de Deus.